O que é o Senhor? Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a Tua voz vamos fazer, pode reinar, Senhor Jesus, ó Sim, o Teu poder, o Teu povo, sem te amar, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar, visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Desfaz toda tristeza e certeza, desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Pode reinar, Senhor Jesus, ó Sim, o Teu poder, Teu povo, sem te amar, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Amém. Amém, Plínio. Obrigado. Vladimir. E hoje nós temos as nossas intenções que sempre nós humildemente pedimos para Deus, nosso Pai. Pedimos pela reparação às ofensas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Pedimos pelos doentes e por aqueles também que cuidam dos doentes, que são os profissionais da saúde. Pedimos pelo sofrimento dos refugiados, desempregados e drogados. E pedimos também pela alma do purgatório. Nessas almas do purgatório, como nós vamos ver daqui a pouco, onde hoje nos para, nas almas do purgatório, de ter um imenso sofrimento, esperando sair para ir até a presença de Deus. Pedimos por todos os fiéis falecidos, por aqueles que ainda não têm fé. Pela fé dos jovens, pela conversão dos pecadores, pelos sacerdotes evito e por todo o clero. Pedimos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pela conversão e santificação de todas as famílias. Pela paz nas famílias, no nosso amado Brasil, na Ucrânia, na Rússia e a paz no mundo inteiro. Pelas missões, em honra dos santos, por suas intercessões. E ação de graça por todos os irmãos que estão nesta plataforma e que já passaram também por esta plataforma. Amém. Amém. Pedro. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Agora vamos iniciar a primeira parte da nossa plataforma, aqui, nosso texto da misericórdia. Iniciamos com a oração do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pônus do Pilatos, foi crucificado, morto e ceptado. Desceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Domino, você pode conduzir aí a distribuição? Pois não. Primeiro, a dezena, peço para a dona Jacirema, a José Luiz e João Francisco. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão João Francisco Dona Teresa Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Segunda dezena, a Dona Teresinha, o Odair e o Kant Seu áudio Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade Do vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A terceira dezena, o senhor Luiz Domingos, a dona Marina Alva e a dona Rosineide. Senhor Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quarta dezena, o Plínio, Pedro Lã e o Vladimir. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A quinta dezena, José Luiz. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. É outro. João Francisco. Abre o teu áudio, João Francisco. Consegue abrir o áudio? Sou eu, né? Não, não, é o João Francisco que está respondendo agora, a segunda parte. Ah, tá. Desculpa aí. Consegue, João Francisco, ligar o áudio? Pela sua dolorosa paixão. Dona Jacirema, responde. Cadê? Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, deixe o rato do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Amém. Primo. O salmo é o cento e quarenta e cinco. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre. Pai justiça aos que são aprevidos. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Ele ampara a viúva e o alfão. Mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. O Senhor reinará para sempre. O Senhor, o teu Deus reinará para sempre. Todos os séculos. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida Amém Amém, muito bonito Dona Rosineide Boa tarde, meus irmãos e irmãs Vamos dar início ao nosso segundo momento Com a novena da Divina Misericórdia O purgatório que Santa Faustina viu Uma noite vi o anjo da guarda Que me mandou acompanhá-lo Imediatamente encontrei-me Em um lugar enovado e nevoado Cheio de fogo E dentro deste Uma multidão de almas sofredoras Essas almas rezavam com muito fervor Mas sem resultado para si mesmas Apenas nós podemos ajudá-las Disse Santa Faustina E perguntei a essas almas Qual era o seu maior sofrimento Responderam-me Unânimes Que o maior sofrimento delas Era a saudade de Deus Vi Nossa Senhora que visitava as almas no purgatório As almas chamam a Maria Estrela do mar Queria conversar mais com elas Mas meu anjo da guarda Fez-me sinal para sair Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento Ouvi então uma voz interior que me dizia A minha misericórdia não deseja isto Mas a justiça exige Hoje Traze-me as almas que se encontram Na prisão do purgatório E mergulhas No abismo da minha misericórdia Que as torrentes do meu sangue Refresquem o seu ardor Todas essas almas São muito amadas por mim Pagam as dívidas A minha justiça Esta está em meu alcance Trazer-lhes alívio Tira do tesouro da minha igreja Todas as indulgências E oferece-as por elas Ó, se conhecesses o seu tormento Incessantemente oferecerias por elas A esmola do Espírito E pagarias as suas dívidas A minha justiça Misericordiosíssimo Jesus Que dissestes Que quereis misericórdia Eis que estou trazendo A mansão do vosso compassivo coração As almas do purgatório Almas que vos são muito queridas Que no entanto Devem dar reparação A vossa justiça Que as torrentes de sangue e água Que brotaram do vosso coração Apaguem as chamas do fogo do purgatório Para que também ali seja glorificado O poder da vossa misericórdia E que estão no coração compassivo Suplico-vos que pela dolorosa paixão de Jesus Vosso Filho E por toda amargura que estava inundada A sua alma santíssima Mostreis vossa misericórdia As almas que se encontram Sobre o olhar da vossa justiça Não olheis para elas de outra forma Se não através das chagas de Jesus Vosso Filho Vosso Filho muito amado Porque nós cremos Que a vossa bondade e misericórdia São incomensuráveis Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó sangue e água Que jorrate Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrate Como fonte de misericórdia para nós Nós confiamos em vós Amém Amém Seu Luiz Domingos e Dona Jacirema Meus irmãos e irmãs Boa tarde Mas antes dos louvores A biografia hoje é Nove de junho Dia de São José de Anchieta Presbítero José de Anchieta nasceu A dezenove de março de mil quinhentos e trinta e quatro Em Tenerife Nas Ilhas Canárias Tendo ingressado na província portuguesa da Companhia de Jesus Foi enviado dois anos depois às missões do Brasil Ordenado sacerdote em mil quinhentos e sessenta e seis Foi escolhido para superior da comunidade de São Vicente e depois de São Paulo Dez anos mais tarde foi nomeado provincial de toda missão no Brasil Revelando-se um superior cheio de sabedoria e segurança Escreveu na língua dos indígenas Uma gramática e depois no catecismo Foi agraciado com o epíteto de apóstolo do Brasil Faleceu em nove de junho de mil quinhentos e noventa e sete Em vinte e dois de junho de mil quinhentos e oitenta O Papa São João Paulo II Escreveu entre os bem-aventurados Foi canonizado por Papa Francisco Em quatro de abril de dois mil e quatorze O amor de Deus É a flor A misericórdia o fruto Que é a alma que desconfia Leia este louvores a misericórdia E torne-se confiante Misericórdia divina Que brota do seio do Pai Dona Sirema Eu confio em vós Divina misericórdia Atributo máximo de Deus Eu confio em vós Misericórdia divina Mistério inefável Eu confio em vós Misericórdia divina Fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade Eu confio em vós Misericórdia divina Que nenhuma mente Nem humana Nem angélica Pode persputar Eu confio em vós Misericórdia divina Da qual provém toda a vida E felicidade Eu confio em vós Misericórdia divina Misericórdia divina Mais sublime do que os céus Eu confio em vós Misericórdia divina Fonte de milagres e prodígios Eu confio em vós Misericórdia divina Que envolve o universo todo Eu confio em vós Misericórdia divina Que desce ao mundo Da pessoa do verbo encarnado Eu confio em vós Misericórdia divina Que brotou da chaga aberta Do coração de Jesus Eu confio em vós Misericórdia divina Encerrado no coração de Jesus Para nós E sobretudo Para os pecadores Eu confio em vós Misericórdia divina Impescutável Na instituição Da santa eucaristia Eu confio em vós Misericórdia divina Na instituição Da santa igreja Eu confio em vós Misericórdia divina No sacramento do santo batismo Eu confio em vós Misericórdia divina Na vossa justificação Por Jesus Cristo Eu confio em vós Misericórdia divina Que nos acompanha Por toda a vida Eu confio em vós Misericórdia divina Que nos envolve Em modo particular Na hora da morte Eu confio em vós Eu confio em vós Misericórdia divina Que nos concede A vida imortal Eu confio em vós Misericórdia divina Que nos acompanha Em todos os momentos Da vida Eu confio em vós Misericórdia divina Que nos depende Do fogo do inferno Eu confio em vós Misericórdia divina Da conversão Dos pecadores Endurecidos Eu confio em vós Misericórdia divina Enlevo para os anjos Inefável para os santos Eu confio em vós Eu confio em vós Misericórdia divina Insondável em todos Os mistérios de Deus Eu confio em vós Misericórdia divina Que nos eleva De toda a miséria Eu confio em vós Misericórdia divina Fonte da nossa felicidade E alegria Eu confio em vós Misericórdia divina Que do nada Nos chama Para a existência Eu confio em vós Misericórdia divina Que abrange Todas as obras Das suas mãos Eu confio em vós Misericórdia divina Que coroa tudo E que existe E que existirá Eu confio em vós Misericórdia divina Misericórdia divina Na qual todos somos Imersos Eu confio em vós Misericórdia divina Doce consolo Para os corações Atormentados Eu confio em vós Misericórdia divina Misericórdia divina Única esperança Dos desesperados Eu confio em vós Misericórdia divina Repouso dos corações Paz em meu Alte-horro Eu confio em vós Misericórdia divina Delícia e êxtase Dos santos Eu confio em vós Misericórdia divina Misericórdia divina Que desperta a confiança Onde não há É esperança Eu confio em vós Ó Deus eterno Em quem a misericórdia É insondável E o tesouro da compaixão É inesgotável Olhar é propício para nós E multiplicar em nós A vossa misericórdia Para que não nos Desesperemos Dos momentos difíceis Nem esmoreçamos Mas nos submetamos Com grande confiança A vossa santa vontade Que é amor E a própria misericórdia Amém Amém Plínio Que a estrela De Nossa Senhora Esteja presente Sempre na sua vida Como na novena de hoje Da hora da misericórdia Estrela que brilha a noite Chamando os filhos pra luz Maria é nosso caminho E nos leva a Jesus Tão forte como os raios do sol Aquece nossa esperança Digo eu sinto feliz Me sinto criança Levanto as mãos Pra te buscar E o meu coração Parece desprender de mim Pra te alcançar Pra te abraçar E para te dizer Eu quero ser teu filho Levanto as mãos Pra te buscar E o meu coração Parece desprender de mim Pra te alcançar Te abraçar E para te dizer Eu quero ser teu filho Me abraça Maria Tão calma és Como o rio De águas massas E cristalinas Você vem na minha calma Me ajuda Me alegre Me anima De Deus a mais pura E fiel Em Cristo a mãe É o perente A vida de todos Que amam Se faz tão Presente Levanto as mãos Pra te buscar E o meu coração Parece desprender de mim Pra te alcançar Te abraçar E para te dizer Eu quero ser teu filho Me abraça Maria Amém 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 Linda canção, Plênio Boa Muito bonita Cante Encerrando Mais um Dia Da nossa Hora da misericórdia Vamos invocar A bênção Do santo Padre José de Anchieta O primeiro apóstolo No Brasil Se hoje Nós temos A graça De ser católico E ter a religião Católica no Brasil Temos que agradecer Muito José de Anchieta José de Anchieta José de Anchieta Foi pra nós Mais ou menos Como fosse Paulo Paulo que Quando se converteu Pregou A todos os cantos Do mundo José de Anchieta Quando chegou Em terras Virgens Brasileiras Foi o primeiro A catequizar A ensinar O Cristo E pra quem não sabe Em 2015 Ele tornou-se também O copadroeiro Do Brasil Então juntamente Com Nossa Senhora Aparecida Ele também é Padroeiro do Brasil Que a bênção De Deus Pai Todo-Poderoso Por intercessão De José De Anchieta São José De Anchieta Venha sobre todos nós Nos dando Perseverança E fé Mostrando os caminhos De Jesus Mostrando a fidelidade O amor Venha todos Sobre nós A bênção De Deus Pai Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém São José De Anchieta Possa interceder Nas nossas necessidades Amém Amém Antes de nós Colocarmos a palavra A disposição Plínio Tens alguma coisa Pra nós? Sim Mais uma música Inédita Pra vocês É? Então Agucem Vossos ouvidos Para ouvir Quando não sei rezar Tá? Tá? Vem aqui Novamente Meu Senhor Só pra te dizer Quão feliz Eu estou Nos tornamos mais amigos E dos pecados Me livrou Não sei bem Como rezar E mesmo assim Aqui estou Mas eu penso em você Todos os dias Te observo ali na cruz Quanta harmonia dá Vem aqui Só pra te observar Quão feliz Eu estou Mas o Senhor Não sei rezar Teu sofrimento Nos salvou O mesmo Deus Que nos criou Para sermos Só você Teu sofrimento Mas eu penso em você Todos os dias Te observo ali na cruz Quanta harmonia Vem aqui Só pra te observar Ó, feliz Eu estou Mas o Senhor Não sei rezar Teu sofrimento Nos salvou Por acreditaste no teu Deus O mesmo Deus Que nos criou Para sermos Só você Obrigado Mas, ah, guri Como se diz aqui no som Mas que guri O Vladimir Não sabia Que o Plínio Sabia subiar Viu? A palavra está à disposição Se alguém quiser fazer Algum comentário Amanhã é o nosso Último dia da novena Nome Nesse mês Só agradecer Só agradecer Só agradecer Por todos os irmãos E irmãs Por rezar pela gente Hoje nós estamos aqui Na plataforma Chegamos a 18 Olha só que maravilha A plataforma está melhorando Quer dizer Está tendo uma Uma adesão boa Agora somos 16 Então estamos correspondendo Com os pedidos Que nós fazemos sempre De participar Vem rezar Porque é forte É forte A plataforma da misericórdia Ela é muito forte Então, meus irmãos Muito obrigado Minhas irmãs também Que Deus abençoe Deus vos proteja Nossa Senhora Vos cubra com o seu manto sagrado Um abraço fraterno Até a próxima Amém Vladimir Pode falar Parece que A gente Nós temos uma ideia De tudo aquilo Que nós fazemos Nós rezamos E hoje Já comentei alguma coisa Na hora de nossas Orações iniciais E depois você colocou Ainda Palmeira Um prefácio Do que Santa Faustina Viu no purgatório É justamente Aquela ideia Que nós Temos Criamos Mas uma coisa A gente percebe Que é um lugar De sofrimento Fogo Fogo Uma coisa Uma coisa Que não tem Uma visão É Aí a gente A gente fica perguntando Assim É lógico Que cada um Tem que pagar As suas dívidas Para com Deus Para ir Até Até A presença De Deus Pai Mas aí A gente Para assim Quanto tempo Cada um Tem que ficar Nesse purgatório O tempo Somos nós Que determinamos O tempo Somos nós Que determinamos Por que Que nós Determinamos Nós sabemos Que muitas Pessoas Têm seu trabalho Sua correria E quase Não se tem Tem tempo Para rezar Mas a graça De Deus Aqueles que Encontram Tempo Para rezar Como nós Estamos fazendo Nesse momento E às vezes Nós perguntamos Nossa Poderia ter Muito mais gente Mas o importante É que nós Estamos aqui Então quando A gente fala Que nós Que determinamos As pessoas Que estão Pugatório Para sair Eu criei Um pensamento Comigo Cada vez Que nós Estamos rezando Um Pai Nosso Uma Ave Maria Qualquer tipo De oração Nós estamos Colocando Essas orações No grande Avental Perfumado De nossa mãe E quando Nossos irmãos E as irmãs Estão no tormento Do purgatório A mãezinha Aparece Com seu avental Perfumado Para si Vem cá Vem cá Minha filha Vem cá Minha filha Saia daí E vamos Até a presença Do Pai Amém Amém Só Só para Concluir A minha parte Já foram Seis Ou sete Músicas São Serão Dez Músicas Inéditas Já Estamos Trabalhando Aquele rapaz Estava aqui É o produtor Estava aqui Comigo Ontem E O CD Não tem nome E Farei Até dezembro E um especial Na hora Da misericórdia Que foi onde Toda essa inspiração E tudo É Que vem acontecendo Na minha vida As vitórias Tem saído Dessa Hora da misericórdia E Possivelmente Sairá uma Coletânea Claro É Também Dedicada A cada um de vocês Que vão determinar Uma determinada música Para me gravar No CD Tá Farei Até o final do ano Um de dez Músicas inéditas E um de dez Músicas Na hora da misericórdia Tá bom Então Fica aí A cada um de vocês Para escolher Nessas músicas Que vocês Gostariam de ter No CD Para a gente Produzir Tá bom Muito bem Mais alguma colocação Amanhã Nos vemos Novamente Amanhã Encerramos É o nono dia E a caminhada Continua Eu acho que Todo Não vou reverberar Mas eu acho que houve Colocações bem Oportunas Nesse momento Que Deus nos abençoe Até amanhã E aí Obrigado.